Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha pra Nerdlicious você também. E hoje tem review do jogo Itorah, em parceria com o portal Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Link da análise completa vai estar na descrição e no comentário fixado. Então corre lá que confere e bora pra gameplay. Bora lá então, vamos começar um novo jogo aqui. E aí 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 Lembrando que o jogo é em 2.5D É quase 3D É o diferencial do jogo Vamos conferir como é Bom, aqui a gente tem que seguir o tutorial Qualquer outra coisa, a gente clica e ele não vai liberar até que ele apareceu na tela A gente pode usar a alavanca do Essa alavanca aqui Para olhar ao redor Para baixo, para cima Vamos Ah, ele tem uma barra de estamina ali também Você usa muito Você vai enchendo depois com o tempo Eu estava indo para o lugar certo Acho que eu estava indo para o lugar certo Era para lá mesmo Eu pensei que tinha que ir para a direita A real tinha que ir para a esquerda Não dá para dar dash no ar Ah tá, o RT aqui Esse botãozinho aqui É o que se tivesse para correr Segura ele e vai Também gasta a estamina E vamos usar mais uma Aqui eu vou ter que formar Aqui eu vou ter que formar Aqui eu vou ter que formar Agora Vamos ver Vamos ver O jogo está planejando todas em português Está muito bom, gostei Eu não sei que idioma que eles estão falando Inglês não é A verdade ali ele está só Balbuciando A maioria das vezes essas aranhas Pegam e morrem de fome ou de tédio Mas você está pendurado aí por um bom tempo Dias, semanas, anos Pensando bem, talvez tenha sido só algumas horas De toda a nossa hora do tempo Se você não ficava mexendo assim Você vai cair Soltou Poderia me dar uma mãozinha aqui? Ajuda aí Já Meio 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 Soltou? Eita! Caraca, não esperava que fosse assim não, meu. O guerreiro mais forte de Nahokan finalmente está livre. Já sei, já sei. Quem é esse bonitão e cadê as pernas dele? Melhor adiarmos as apresentações para não nos concentrarmos em sair daqui primeiro. Acabou trolando já? Beleza. X a tapa. Ah, beleza. Legal. Eita! Legal. Quebra esse? Ah, dá. Ela abaixou o tomático aqui, papai. Você estava perguntando por que tinha abaixado. Nem tinha visto que tinha um... Ah, pressione em R e A. Ah, tá. É para baixo. Você aperta para baixo e... Ele mapa o back. Qual que é o back? Ah, tá. É o Select. Ele mostra todo o mapa que a gente já percorreu. Tem que chegar ali, ó. Tem que chegar ali, ó. Essa... Pedra? Pequena? Não sei o que que é, não. Ah, tem mais coisas aqui, velho. Que legal. Ataque... Ah... Bater para cima. Hum, legal. Assim, a forma mais explicativa aqui não está muito clara. Vê esquiva. Ah, sim. Assim, não está muito clara, mas também não é difícil de se aprender, sabe? O jogo está bem bonitinho, cara. Está bem... Com gráfico bem trabalhado. Para a galera das antigas aí que gosta de jogo 2D, isso aqui é uma maravilha, cara. Galera que cresceu jogando 2D, né? Galera. Uma fogueira. Aqui podemos descansar e nos preparar. Prepara para quê? Ah, dá para salvar. Legal. Legal. Aqui já salva já automático. Estou ali. Vambora. Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá. Tem esse aqui. O que é esse negócio aí? Não dá para bater nem nada? Vamos lá. Eu acho que... Eu acho que ali é ruim se eu cair ali, hein? O que é? Preciso gravar um bicho. Não sei se ganha alguma coisa, mas vamos matar esses bichos aí, né? Eita! Errei o cálculo. Não, não, não. Ah, não. Tem game over esse jogo? Não tem game over esse jogo? Pulei errado e deu certo, velho. Não dá para subir nos cogumelos ali. aqui, qualquer um. Tem o que fazer, subir aqui? Não dá para subir aqui mesmo. Nossa senhora, velho. Meu Deus, mano. Estou caindo em uma porta fácil. Seu jogo até me jogou lá pra frente Tem que passar de novo naquele lugar Pô, tamo aí meu filho Vamos te ajudar um pouquinho Se vocês tem a opção de você olhar pra onde você vai pular É melhor você fazer isso antes Seu jogo é uma coisa aqui Opções, plantela, plantela cheia Não, não dá pra eu aumentar o brilho Eu queria aumentar o brilho, cara Não dá pra eu aumentar o brilho Não dá pra eu aumentar o brilho Rapata? Será que eu tenho que vir? O que é esse negócio aqui, velho? Nossa, eu perdi todos os negocinho que eu tinha ganho, velho Tô com a vida pela metade Eu acho que aquela barrinha ali deve ser o game over Se eu... É, olha lá Toda vez que eu morro ela vai diminuindo É isso Chave orb Inventário Ó, vamos ver aqui Até que é pra aquele bi... Não, não, não Ah, aqui Inventário Não, não, não Tô com 41 41 coisinhos ali Não perdi não Chave orb Orb peculiar Não, não, não Apertei errado Orb peculiar que é pesado as portas de pedra em Aracan Perfeito para um artesão de muito talento Para uma tribo de aranhas Para uma tribo de aranhas Aparentemente primitivas Eu acho que já entendi Ah, sabia Então tem mais uma porta ali pra trás lá Perto do save lá que eu falei lá que não dava pra bater nesse negócio Será que eu vou ter que voltar lá, cara? Tem que achar mais uma orb dessa pra voltar lá? Provavelmente sim Tem um lugar ali pra ser um... Mas não dá pra subir lá Ou dá? Não, não dá não O que é isso aqui? Ah Vai ter que achar mais uma orb dessa, então Nossa, velho! Não tem vida aqui, não ganha vida em lugar nenhum É, não, não, não Não posso cair aí Ó Aí, garoto Dá mais uma orb É, já baixa automático Vou passar nesses lugares mais estreitos Tá Subimos aqui Agora a gente vai ter que voltar lá no save Agora a gente vai ter que voltar lá no save Eu acho que é isso Tá Não quero save aqui, velho Ah, tá aqui ó É ali mesmo, velho É ali mesmo A gente vai ter que voltar Na verdade a gente tava bem pertinho É, vai pra cá Ó, se vocês for verem, ó Passar por isso aqui Tem aquela porta lá que a gente passou por ela A gente pegou a primeira orb Era só descer ali E eu voltei tudo, cara É... Quando vocês puderem olhar o mapa Vocês olhem o mapa, tá? Não passa igual eu não Aqui ó É só descer aqui, ó Desce aqui Desce aqui Abriu isso Ó Vamos ver aqui embaixo Vai ter mais um save aqui, ó Mais um save Na verdade é o mesmo save, né E aqui a gente usa A horta É, o mapa é um grande aliado, gente Eu vouzinho o mapa Ah, a gente encheu a vida Tá bem pertinho ali já Deixa eu Deixa eu matar esses bichos primeiro, né Opa Tá Nossa Nossa Vamos comentar da vida Bom, ele não é difícil não Ah, continua sendo a maior guerreira do Nuhakan Nuhakan Eita, que isso? É, LB para recuperar a vida LB Eu não sei o que é o LB não Isso não me parece nada saudável Eu estou tão acostumado com aqueles controles tipo de Play 2 Que é L1, L2, R1, R2 Esse daqui tem LB Eu não sei qual é Ah, tá Seria no caso aqui o L1 A gente que ele não sabe o LB Vai e vai Mas eu não sei o LB A Lud E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Nossa, caraca, amor. Isso aqui. Nossa, achei que ia morrer, lá. Cheguei a morrer aqui no lado. Vamos ver para onde a gente tem que ir. A gente já está pertinho de saída ali. Caraca, amor. Nossa, que inocente, mano. Nossa, sem enfrentar os bichinhos, né? Nossa, que inocente. Ai! Vai, vai. Ok, só dá para descer. Gostei! Bom dia! Gostei não! O jogo é bem intuitivo, cara. Você consegue perceber o que você tem que fazer. E tem uma caixa ali! Você corre aqui e dá para pular? Dá para pular. Tem alguma coisa ali de pular? Não dá para ver. Não dá para mim atravessar para o outro lado ali. É só descer. Tem alguma coisa que eu não gostei tanto é a falta de iluminação. Mas isso é do jogo mesmo. É o objetivo do jogo te deixar com pouca iluminação. É só descer. Nossa! É só descer. É só descer. Vem, bicho. Vem. Toma. Ah, isso. Mais fácil eu acabo tomando dano. Será que é só quando é algum bicho mais forte que dá para pular a vida? Ah, aqui eu não posso cair. Eles vão morrer. Os bichos não são tão difíceis de matar não. Então, se você atacar eles e correr, eles não vêm atrás. Então, E eu faço um perdão num Uh! E aí E aí Um save aqui Beleza E aí 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 E essas ruínas estão aí a milênios E aí E aí Finalmente alguém com a quantidade certa de pernas e isso E aí 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 Parece que ele não nos viu Maravilha Que achado E aí E aí Nossa Ah legal E aí 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 Aí, voltou os olhos. Não, não, não. Não. E aí também tá brincando, né, velho? Haha, vai falar que é moleza, vai. Aí, caiu. Certa a porrada. Ah, não tem banheira, não. Ah, não. Ah, não. Temos olhinho debaixo só Nossa, entrei no olho Não, 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 não Ele recuperou o olho? Ah, não Falta dois Minha vida, minha vida, minha vida Onde foi? Onde foi? Se escondeu, mano Es escondeu, velho Fata, eu Vou voltar, não? Tchau 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 Vamos lá. 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 aquela lança sabe é bem fácil assim não tem tanto desafio assim pelo menos esse boss aqui não 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 teve um desafio tanto quanto aquele outro que a gente enfrentou também a inteligência artificial do jogo não tá tão trabalhada sou eu sou lendário o seu nome o seu de tecido intelectual são seus exemplos das nossas espécies mas dá para você não chega de é claro só por favor venha comigo até chamar-lhe é uma ideia bem aconchegante onde guardo todo o meu equipamento mas primeiro deixe-me criar uma saída de emergência um pouquinho da fruta fogo um ovo de aranha aí uma pitada de ousadia e é é isso acho que ela ordem né agora vem comigo bem-vindo a narutão não pelo menos a gente saiu do ninho das aranhas e chorar bom galera vou encerrando a gameplay por aqui confira a análise completa lá no portal nerdlicios o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado deixe seu like comenta compartilha se inscreva no nosso canal para dar aquela força e até a próxima valeu E aí E aí E aí E aí E aí